Fala Geek Cinemeiros, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Seja Geek, onde a gente fala de filmes e séries todos os dias. E hoje é quinta-feira, e quinta-feira é dia de quiz sobre filmes e séries aqui no canal. Pra quem curte quiz, vou deixar a lista na tela final do vídeo. E isso tem mais, vamos às perguntas. Pergunta número 1. Como a boneca na velha foi consumida? Letra A. Uma assassina morreu segurando a boneca Letra B. Ela foi consumida para adorar o diabo Letra C. Uma criança morreu segurando a boneca E vamos ver qual é a resposta correta. E a resposta correta é a letra A. Uma assassina morreu segurando a boneca Uma assassina chamada Anabelle cortou a própria garganta segurando a boneca Pergunta número 2. Quem era a mãe do Prédio Clube? Letra A. Uma enfermeira que matou o próprio filho Letra B. Uma adoradora de satã Letra C. Uma feira que foi escutada Você sabe a resposta correta? Vamos ver. E a resposta correta é a letra C. Uma filha que foi escutada Amanda Clube foi acidentalmente trancada em mazela com psicopatas E que foi gravada de prédio ao ser educado por eles Pergunta número 3. Afinal, por que Samara foi parar no foco? Letra A. Ela caiu e ninguém queria ajudar Letra B. A própria mãe jogou ela Letra C. Fazia um bullying com ela Essa foi bem fácil. Vamos ver. E a resposta correta é a letra B. A própria mãe jogou ela Certa noite, Ana prendeu um salto plástico da cabeça de Samara Para se focá-la. E a jogou muito bem o moço Pergunta número 4. Em atividade paranormal, como é que o demônio consegue construir a cante de vez? Letra A. Quando ela abre um livro, letra B. Quando ela tira o princípio, letra C. Quando ele a morde. E a resposta correta é? E a resposta correta é a letra C. Quando ele a morde. Ele a morde e deixa uma marca. E a última pergunta de hoje, a pergunta número 5. Em arraste-me para o inferno, o que a bruxa usa para amaldiçoar a protagonista? Letra A. Uma boneca. Letra B. Um botão. Letra C. Uma colher. Essa, para quem acompanha o canal, seja aqui que está muito fácil. E a resposta correta é o botão. Um simples botão faz todo um estrago. E aí pessoal, como foi o seu resultado do quiz? Não deixe de comentar aqui embaixo. E se inscreve, deixe seu like para ajudar a crescer essa comunidade geek. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho